Música Na peça Camille Rodin você encontra de lado Camille Clodel Uma jovem intuitiva, dona de uma imaginação excepcional Uma mulher determinada que quebrou laços com sua classe social e a moral vigente Entrando em conflito com sua família e com as normas de conduta bem aceitas em sua época Para se tornar uma artista grandiosa De outro, Auguste Rodin, um gênio já maduro Com seu trabalho e talento se transformou no maior escultor de todos os tempos Representando através de sua arte as paixões humanas O espetáculo reconstrói esse encontro que se transforma em uma paixão arrebatadora E um impulso artístico para ambos Dois gênios criativos que passaram suas vidas em buscas de amor, compreensão e liberdade Sem Camille Rodin possivelmente não teria feito as suas maiores obras, as mais apaixonantes E sem Rodin Camille não seria artista fantástica e nem um mito que se transformou Camille Rodin continua aqui no Cine Cultura Vamos ver? Camille Rodin 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 Cine Cultura fala com o escultor, vou começar assim, Leopoldo Pacheco, não vou falar com o ator Leopoldo Pacheco, seria até injusto. Antes de tudo, com novidade boa, saber que você fez algumas obras que estão aqui no cenário. Eu acho que me inspirei muito nos ensaios, a gente ficou estudando muito a obra deles, olhando de que maneira a gente colocaria isso em cena, e a gente acabou colocando, eu e Melissa fisicamente mesmo, e eu comecei a brincar com argila e comecei a fazer, e eu falava assim, nossa, primeiro que o texto é uma aula, e eu começo a entender quando o Rodin vai contando o que ele acha que é escultura e tudo, e eu comecei a entender, comecei a fazer e adoro, estou me divertindo fazendo isso. Um pedacinho do Rodin, então, veio no Leopoldo Pacheco. Me veio de presente. Como que está sendo isso? A inspiração, com certeza. A inspiração de tudo, eu acho que pelo ator, antes que você é, que você faz milhões de coisas, é um cara sempre trabalhando, fazendo vários trabalhos, um para, eu tive a oportunidade de vê-lo na Comédia Amiga Esperando o Múltiplo, junto com o Elias, eu falei assim, gente, o seu diretor agora, como que é essa coisa? Como é que a gente podia fazer aquilo e fazer isso, né? É assim, né? Você fala, como é que pode o ser humano ser capaz? Eu era Fran, o Elias era Fran, você não queria? Era Fran, ela e eu era Débora. E é incrível, né? O Elias é um cara que tem uma paixão pelo teatro, que eu acho que acaba nos impregnando a todos que trabalham com ele. Eu acho que o espetáculo tem esse amor que o Elias tem pelo teatro, então, resulta, isso vem para a cena, não tem jeito. E a gente é muito amigo, né? Tenho muito carinho pelo Elias, gosto demais dele, tenho um orgulho de conhecer esse artista que ele é. E Melissa, que é uma amiga minha de tantos anos, e a gente sempre falou em trabalhar junto, o dia que ela me falou que queria fazer a Camila Clúdela, eu falei assim, se você for fazer a Camila Clúdela, eu quero fazer o Rodin. E assim começou essa história desse espetáculo, que junta com o MASP, você fala, Jesus, o que é isso, né? São Paulo merecia um presente, São Paulo. Se merece, se merece, como merece. Ontem eu fiquei muito emocionado aqui, porque eu falava assim, pô, vai voltar para a cidade, esse teatro, no meio da Avenida Paulista, dentro desse prédio que é o MASP, com esse espetáculo. É sensacional. O Marco Stoll é um símbolo histórico de São Paulo, você falou em São Paulo, é MASP, é paulense. É um ícone, né? No mundo, todo mundo sabe o que é o MASP, o prédio do MASP, todo mundo sabe o que é. Como está sendo me ver o Rodin, esse homem tão apaixonado por Camila, ao mesmo tempo com uma história, a gente não pode falar muito para quem está em casa, até ficar curioso, querer saber muito mais. Mas que história linda, né? Que amor, que amor. Você já amou desse jeito, eu pôr, você já sentiu um amor assim, esse amor, aquele amor da menina? Eu acho que essa coisa passional que vai à loucura, nunca vivi, sempre, eu tenho a sorte de fazer teatro. Então eu acho que o teatro me permite viver essas histórias que eu não vivia. Eu tenho um casamento de uma pessoa com quem eu vivo há 30 anos, que eu amo de paixão, mas que é um, não que seja um mar de rosas, porque a vida de ninguém é um mar de rosas, né? Mas que, enfim, a gente resolveu construir uma vida juntos e estamos juntos há 30 anos. Então você vive um grande amor, né? Vivo um grande amor, mas essa coisa turbulenta, passional, assim, nunca. Sr. Rodin, Sr. Rodin, Sr. Rodin, Sr. Rodin, há alguns anos que tenho aulas como professor do Checo. Foi ele que insistiu que eu deveria vir a Paris. Foi por isso que nos mudamos pra cá há três anos. Foi ele também que me apresentou, o diretor da escola de Belas Artes, que quando viu o meu trabalho, principalmente Tavico Elias, que isso cumpriu aos 13 anos, ficou bastante impressionado. A minha alma existe com força e o respeito que tenho pelo seu caráter, pelo seu talento. E essa, toda essa, até essa ligação entre os dois, uma é a fonte de inspiração do outro. Que coisa bonita e o quanto isso rende pra história, história que foi deixada pra nós hoje, né? Que a gente vê, que a gente conhece de obras. Eu acho que é o grande barato desse espetáculo, né? É que você, conhecendo esses dois, você vai entender a obra deles. Porque a vida deles está esculpida, a relação deles está esculpida. Isso que eu acho que é lindo no Rodin e na Camille, né? Tudo, a vida deles fez assim com o que eles estavam criando. Então, são, todas as obras contam um trechinho da história deles, assim. Então, quem vê o espetáculo, com certeza vai ficar muito curioso pra ver mais a obra deles. E pra você, qual foi o seu laboratório no Rodin? Como que foi o seu conhecimento, o prazer, Leopoldo, o Rodin, vamos... Então, assim, eu, por eu ter feito artes plásticas antes de fazer teatro, tudo isso, eu já conhecia essa história, já tinha visto o filme da Camille Clodelle, que era um filme lindo, com a Isabela de Janeiro, que era um escândalo, né? E quando fui a Paris a primeira vez, acho que foi o museu que mais me tocou. Porque é muito humano o museu. É a casa, é a janela, a obra que você gira, que é a melhor luz, que eu acho que é o pensamento do Rodin. Então, assim, é muito impactante você chegar naquele museu, ele te toca muito. E estudando e trabalhando mais, quer dizer, eu já tinha esse olhar um pouco pro Rodin. E aí, quando você passa a estudar mesmo, aí se verticaliza isso, né? E acabou mexendo na argila, fazendo essas coisas todas, assim, me dá um prazer imenso mesmo, assim. É muito inspirador, né? É muito inspirador. A história dela, a história que a gente fala, gente, Camille, né? Pô, eu, pelo menos você fala, o fim da história dela, pelo menos, nos últimos 30 anos, num hospício, num asilo. Nunca mais o reconhecimento vem tantos anos depois. Isso é injusto, né? Que triste. É, eu acho mesmo, e acho que esse também é uma outra discussão do espetáculo, que eu acho que é lindo, né? Que eu acho que, assim, nenhum artista devia ser, em nenhuma situação, em nenhuma circunstância, ele devia ser exilado da criatividade dele, né? E ela foi, né? Verdadeiramente exilada da criatividade dela. Tudo bem, pela loucura. Você fala, ah, tá, é louco. É, mas quem não é? Ser uma mulher, naquele momento, que esculpia nuas, numa sociedade machista. De alguma certa maneira, esses valores mudaram de lugar. Alguns continuam iguais, outros mudaram de lugar. Mas, assim, nenhum artista, em nenhuma circunstância, devia ser exilado da sua criatividade, né? E acho que é disso que esse encontro dos dois fala, né? Essa mulher ficar 30 anos num hospício, e a família não levar um pouco de barro, um pouco de pedra pra ela, o Rodin nunca mais ligar pra ela, né? E essa história se perder, e só tanto tempo depois, isso via à tona. E é lindo, né? Eu imagino vocês trazerem isso pro palco, né? Eu tô muito feliz com o trabalho, eu tô muito feliz, eu gosto muito. Camille Rodin, com Melissa Vetter e Leopoldo Pacheco, direção Elias Andreato, Grande Elias. Um convite pra quem tem casa, Leopoldo. Olha, espero por vocês na Avenida Paulista, no prédio do MASP. Venham ver as exposições que são deslumbrantes. Venham ver Rodin, que tem aqui. Venham ver o espetáculo. Acho que é um espetáculo feito com muito amor pra São Paulo também. Não sei pra São Paulo, enfim, mas é porque estamos aqui na Avenida Paulista. Feito com muito amor. Esse cenário lindo, que eu acho que traduz muito o ateliê, que é do Marco Lima. A música do Jonathan, que é deslumbrante. A direção do Elias, o figurino da Maristilene. Assim, é uma equipe que a gente tá tão encantado com tudo. É muito legal. A produção é de julho. Eu posso me esquecer de alguém, mas enfim, é tudo feito com muito amor aqui. Obrigado. Obrigado você, querida. Eu admiro a sua obra. Ela renova a arte. Ela transforma a realidade. Ela irradia a vida. Ela me convoce, meu Rodin. Estavam todos tão elegantes. E não paravam de olhar pra nós. A Paris de Rambord, Berlaine, Pedro Cilin, Monet, Fitor Hugo. A Paris que eu sempre quis estar. Acha que uma mulher escultora não passa de uma vagabunda? A minha alma existe com força. E o respeito que tenho pelo seu caráter, pelo seu talento. Chegamos ao final de mais um Cine Cultura. Acesse nosso site www.cineculturatv.com.br Também estamos no Facebook, Cine Cultura. E também estamos no Twitter, Cine Cultura TV e Cine Cultura. E você acompanha o Cine Cultura toda semana pelo JP Jornais, revista Circulo Conceitual. Estamos ligados na internet também. Grande beijo. Até semana que vem com muito mais do Cine Cultura. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri